E aí pessoal, cheguei, estou novamente aqui no Mortal Kombat e agora vamos enfrentar duas lutas ao mesmo tempo, a 190 e a 200, começando aqui pela 190 sem parar, sem perda de tempo, estou aqui contra Liu Kang, Deus do Fogo e dois Raiden, vou jogar com o time MK11, começou, tirei o automático, vamos prender esse Raiden na partida antes que ele me prenda Vou tentar vencer em uma partida só, o dano está muito bom, já 10 segundos, já tirei metade da vida desse Raiden, especial 1 deu pouco dano, especial 1 novamente, combo infinito, finalizei esse Raiden, próximo, 800 mil de dano, foi um dano muito incrível, Raiden clássico, troquei de aliado rápido antes que ele causasse dano no meu Scorpion na entrada dele Evitei o dano dele, prendi na partida, está preso, deu tempestade de areia, posso voltar do Scorpion, perfeito, agora estou preparado, estou com o escudo de defesa, ele está preso na partida, especial 1 combo, finalizei, ainda tem 1 minuto e 20 segundos, falta o Liu Kang, Deus do Fogo Muito tempo, muito tempo, 1 milhão e meio de vida, vamos aplicar o que? Especial 1, ele não conseguiu jogar Tenho mais um especial de reserva, vamos finalizar ele Ele defendeu Ainda tem 1 minuto, está tranquilo, dá para vencer, está fácil Está quase morrendo Está defendendo muito por causa da tempestade, e venci tranquilo, com o tempo sobrando, luta 190 Vamos agora Para mais uma luta difícil A recompensa, não vi Mas agora é final Luta 200 Torre do Vento Acestral Luta 200 Essa partida dá 1 diamante Chance alta de vir Nightwolf e Liu Kang, Deus do Fogo Vamos tentar Estou vendendo um almas 10k de almas, 30 reais 20k de almas, 60 reais 30k de almas, 90 reais Todas as formas de pagamento, é só me chamar na descrição Está meu WhatsApp É isso aí Vamos iniciar essa luta Sem perda de tempo Vou jogar com o time MK11 mesmo Vou tentar finalizar Também em uma luta Modificador brutalizar Cronometrado Imunidade de CT Tempestade de Iaria Indestrutível Nightwolf Fujim E Shang Tsung Iniciando essa luta Sem perda de tempo Vamos mostrar meus equipamentos Najad Eu estou utilizando Revolver Adaga do Espírito Fusão 5 Chapéu de Varmin Fusão 8 No Scorpion Estou utilizando Machado Presa do Urso Matoca Fusão 5 Duas armas de ataque Criador de Viúva Fusão X Como quebra de bloqueio Acessório E para dar vida O Aj na Manga De Varmin Fusão 4 Acredito que eu estou Com mais de 1 milhão De vida O Noob Saibot Está com Cachimbo Fusão 3 Não está tão Não está tão Ofensivo O Noob Saibot É para mais Para dar assistência Quando for a luta Fatal 200 Aí sim eu vou usar O Noob Saibot Iniciando a partida E com um acessório Que remove O poder Porque lá tem Fortalecimento Os adversários Já começam Com duas Barras de poder Inicie essa luta Deixe seu like Vou tentar vencer Em apenas uma luta Vamos ver se eu consigo Deu uma travada Deu outra travada Outra travada Três travadas Está difícil lutar Agora entrou O Shang Tsung Prendi ele na partida Perfeito Já estou aplicando Um dano muito alto Cada Facada do Scorpion É um dano Muito incrível Derrotei o Shang Tsung Que era o principal Ainda tem um minuto e meio Tranquilo Estou derrotando O Knight Wolf Mas ele saiu Por causa que eu não Prendi na partida Preciso entrar De Jade Estou ainda no combo Infinito Estou tranquilo Ele vai sair da partida Saiu Entrei de Jade Vamos prender ele na partida Senão eu não vou conseguir Derrotar Ainda tem um minuto e dez segundos Não prendi Ele resistiu Ele aplicou o especial 1 Entrou o Fujim Com três milhões de vida Não dá para prender ele na partida Por causa da tempestade Não quebra o bloqueio De jeito nenhum Vou entrar de Scorpion É a única alternativa Um minuto Dano Foi bom 500 mil de dano Foi muito bom o dano Mas ele tem muita vida É a partida 200 Final Qual será a minha recompensa 900 mil de dano No especial 1 Eu ia finalizar Porém Deu tempestade de aria Deu invulnerabilidade E ele aplicou Raio X Fatal Blow Ele vai derrotar Minha Jade Agora vou perder um tempo 7 segundos Para poder voltar com Scorpion Tem um milhão de vidas ainda 30 segundos Será que eu finalizo em uma luta Tem que dar certo Entrei de Scorpion Especial 1 Dano foi baixo Deu a tempestade Agora eu tenho que quebrar o bloqueio Especial 1 Não posso perder essa oportunidade De aplicar o Especial 1 Sem ele defender E finalizei Venci Em apenas uma luta Quase acabando o tempo A luta 200 Em uma Tentativa Uma chance Venci E qual será a recompensa Jacks Briggs Outro Jacks Briggs Círculo das Sombras Dois Jacks Briggs Em um dia Primeiro foi o clássico E agora outro diamante Jack Briggs Círculo das Sombras Só que agora Indo para a fusão 9 Gostei Foram recompensas ruins Mas são personagens Que vão Para a fusão X Sem eu gastar almas Vai aumentar muito o ataque A vida Recuperação E resistência É isso aí Mais um diamante Não foi revenda Isso que foi bom Poderia ser melhor Poderia ser Nightwolf Ou Liu Kang Ou Liu Kang Deus do Fogo Mas O jogo me deu isso Fusão 9 Deixe seu like Gostei Qual foi a sua recompensa Finalizei mais uma vez A luta 200 Eu tinha finalizado uma Saiu Raiden Gestice 2 Fusão 4 Mas eu não postei Mas Estou aqui informando Para vocês E qual foi a sua recompensa Deixe o seu like Deixe seu comentário E é isso pessoal Me siga no Instagram No Twitter Está na descrição É isso aí Valeu Falou E até a próxima Deixe o like E até a próxima